Você sabe né cara, que eu já falei aqui sobre o descobrimento do Brasil, já falei sobre a vinda da família real ao Brasil, já falei sobre um monte de assunto até mesmo de invasão holandesa, só que eu nunca cheguei a falar de um assunto muito importante, que é a pré-história do Brasil. Como foi que aqui ficou lotado de gente, como era o Brasil antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Então hoje a gente vai falar sobre o Brasil antes de Cabral. Mas antes é claro, deixe o like, se inscreva no canal, ative o time das notificações. Então eu sou o Jovem Monarca e bem-vindos ao canal Tempos Modernos. Então agora, roda aí. Este é um país que vai pra frente, uou, 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 uou. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber antes de descobrir tudo que eu vou falar nesse vídeo é que os seres humanos, o primeiro registro de seres humanos foi na África há 3,2 milhões de anos atrás. E aí existem duas teorias de como esses humanos chegaram aqui na América. A primeira, e é a mais aceita e mais lógica, por mais que a gente não seja de matemática, é a do Estreito de Bering, que é o que é que essa teoria diz? Ela diz que eles saíram da África, passaram pelo Estreito de Bering, chegaram no Alasca e foram continente afora dominando esse continente que a gente hoje conhece como América. Mas enfim, e aí existe também outra teoria que diz que como o nível do mar era menor antigamente e como possuía um número maior de ilhas, essa teoria diz que os seres humanos saíram lá da África e foram passando, chegaram na Patagônia e depois foram América afora, se expandindo nesse continente americano. Ok, mas vamos lá, vamos falar sobre os grupos habitantes que existiam no Brasil, que eram três. Eram os caçadores-coletores, os povos-agricultores e, por último, os povos do litoral ou sambaquis. Os povos do litoral ou sambaquis, chame-o o que você quiser, eles ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, há 6 mil anos. Eles alimentavam-se basicamente de conchas do mar. Enquanto eu estava pesquisando sobre esses povos para fazer esse vídeo, eu acabei descobrindo que esse povo, por eles se alimentarem muito das conchas do mar e também por serem sedentários, ou seja, eles não tinham, digamos assim, o hábito de ir para outros lugares à procura de alimento, eles então, essas conchas eram acumuladas e elas serviam para construir casas. Os caçadores-coletores, eles viviam basicamente em quase todo o território nacional, entre 50 mil e 2,5 mil anos. Eles habitavam em cavernas e em florestas, eles utilizavam árbitro e flechas, boleadeiras e bumerangues feitos de pedra. Eles alimentavam-se de carne, de caça, de alguns pequenos animais, de peixes, de moluscos e de alguns frutos. No Nordeste é possível você encontrar a arte rupestre deles, meio que demonstrando o cotidiano dele, como eram as danças, como eram a caça, como eram as guerras. No Sul existiam os homens de Umbu, que habitavam os pampas gaúchos, e esses foram os responsáveis pelo uso do arco e flecha pelos grupos indígenas brasileiros. Já os povos agricultores, eles viveram de 3,5 mil anos a 1,5 mil anos atrás. E uma das características desses povos é que eles eram conhecedores da técnica de cerâmica. No Rio Grande do Sul, eles ficaram conhecidos como Itararés. E no Nordeste e no Sudeste, eles foram chamados de Tupis. E esses foram os povos que deram origem às tribos do Brasil. Agora, voltando naquela parte de cerâmica, por que isso era importante? Bom, como eu já falei, eles eram povos agricultores, ou seja, eles utilizavam agricultura. Eles eram sedentários, eles não precisavam ir de um local para outro para buscar alimento. Então, ele está aqui, acabou o alimento, vai para outro lugar. Não. Como eles conheciam essa agricultura, eles utilizavam sedentarismo. E aí, por que essa técnica de cerâmica é importante, você me pergunta? Porque a técnica de cerâmica, eles utilizavam ela para que eles guardassem os alimentos, e estocassem esses alimentos para que eles comessem depois. Olha só que útil, né? Mas, então, esse foi o vídeo sobre a pré-história do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, se isso está ajudando de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não manja muito de história, que você precisa desse assunto para o programa de amanhã. Se isso está ajudando de alguma forma, deixe aqui nos comentários. Eu sou o Jogo Monarca e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.